Bom dia, queridos alunos do curso de agronomia, me fala é o professor Jardel, a disciplina nossa, a disciplina de entomologia geral, e hoje nós vamos para a nossa penúltima aula do curso, que é a aula 8, que fala sobre a reprodução e o desenvolvimento dos insetos, né? Aqui é interessante que essa primeira imagem, ela traz um sistema de reprodução sexuado, né, que a gente já pode perceber aí, que a gente vai falar no tópico 1 sobre os tipos de reprodução. Além dos tipos de reprodução, nós vamos falar também sobre a questão do controle fisiológico da reprodução, o tópico 3 é o crescimento e desenvolvimento, o 4, padrões de desenvolvimento, 5, vantagens da holometabolia, 6, desenvolvimento de herbívoros e controle biológico natural, e por fim nós vamos falar sobre o voltinismo, né, que é o nosso último tópico. Então, bem-vindos e vamos à nossa aula. É interessante que boa parte dos insetos, eles se reproduzem de forma sexuada. Como que seria essa forma sexuada? Seria o envolvimento aí do macho e da fêmea, né, através aí da cópula, que é o encontro aí dos gametas masculinos e femininos e a deposição do espermatófato, que é a parte onde estão contidos os espermatozoides por parte do macho no aparelho reprodutivo feminino. Então, boa parte dos insetos, eles se reproduzem de forma sexuada, tá? A grande maioria deles, mas por outro lado, nós temos ali alguns insetos que reproduzem de forma assexuada, ou seja, não precisa ali do encontro entre o macho e a fêmea para se reproduzir. Então, exemplos de insetos de forma sexuada, nós temos aqui as vaquinhas, né, que são os coleóptras, são importantes, grupos de pragas, nós temos ali as libélulas, os louvadeus, as esperanças, que reproduzem de forma sexuada. E aqui na imagem, de forma assexuada, nós temos aqui um pulgão, tá? Ele reproduz ali de forma assexuada, ou seja, não precisa ali dos dois sexos, encontra os dois sexos. É interessante que a evolução dos insetos, os primeiros insetos na cadeia evolutiva, como vespas, eles reproduziam ao contrário, né? Ou seja, o toque que existia era costas com costas. Então, vocês percebam que algumas vezes, às vezes, vocês verificam que elas não montam, elas ficam de costas umas para a outra. Com a evolução dos insetos, é o aparelho masculino, ele foi invertendo e foi pegando essa posição normal aí, que é, geralmente, o macho e a fêmea na mesma direção, tá? Então, isso aí também faz parte da evolução aí dos insetos, uma curiosidade. Dentro dos tipos de reprodução, nós temos ali a oviparidade, né? Ou seja, nós temos ali a deposição dos ovos fecundados. Então, tem aquele encontro, né? Reprodução sexuada, do macho com a fêmea, e aí a fêmea depositam os ovos. Essa oviparidade é a forma mais comum de reprodução. Então, da mesma forma que ocorre em galinha, ocorre também em inseto, tá? O inseto, ele coloca seus ovos sobre a superfície de folhas, frutos, e nós temos alguns inseticidas, que nós chamamos de ovicida, que tem a capacidade de matar esses ovos, tá? Então, uma das formas de utilização do controle químico através de ovicidas, que causam a morte desses ovos aí. Não são todos os inseticidas, são ovicidas, tá? A gente tem alguns grupos e controla bem. Então, oviparidade é a principal forma de reprodução aí dos insetos. É interessante, turma, perceber que nós temos aqui uma variedade muito grande de formas, tá? Tamanhos e cores de ovos. Inclusive, é uma das formas da gente identificar as espécies, né? Então, lagartas, às vezes, nós temos duas fileiras, três fileiras de ovos. Então, quando a gente verifica aquela massa de ovos, nós já sabemos que aquilo ali se trata, por exemplo, da helicoverpa, ou da lagarta do cartucho, ou de outra lagarta, cujas mariposas depositam seus ovos de uma forma específica, tá? Então, isso aí é interessante. Nós percebemos que existe uma variação grande aí de formas de ovos, tá ok? Vou ativar esse som aqui. Então, vamos voltar. Então, cada espécie de inseto, ele tem uma forma e um conjunto de ovos. Olha, perceba esse aqui, bem verde, bem redondo, duas fileiras, tá? Então, todas as fêmeas, elas vão colocar dessa forma. Olha que característica aqui, tem um suporte, né? Que dá uma proteção para esse ovo. Então, é um outro tipo de ovo totalmente diferente. Então, a maioria dos insetos, eles fazem a reprodução sexuada por oviparidade, tá? Deposição de ovos. As principais pragas da agricultura também é dessa forma. Aqui, mostrando, né? Mais exemplos aí da deposição desses ovos, tá? A gente tem vários exemplos aqui. Alguns insetos, eles colocam os seus ovos sobre as águas. Então, aqui nós temos esse conjunto, né? Essa vespa, colocando aqui os ovos sobre a água. Aqui na superfície das folhas, dispersos, coloração amarelada. Então, a característica comum desses insetos. Então, pode ser sobre a água, sobre folhas. Aqui nós temos a anastrefa, que é a mosca das frutas. A mosca da fruta, ela coloca os seus ovos dentro do fruto, seja a goiaba, aqui no caso a laranja, e ali aquele ovo vai eclodir dentro do fruto, vai liberar uma larva, ela começa a se alimentar dentro do fruto, né? Depois de completado o seu desenvolvimento, ela sai, faz um furo de saída e vira a pulpa, geralmente no solo, na superfície ali, na matéria orgânica. Aqui um exemplo de um parasitóide. Esse parasitóide aqui é um parasitóide de adultos. Eu falei para vocês nas aulas anteriores de controle biológico que nós temos parasitóides de adultos e parasitóides de ovos. Essa aqui é uma vespa parasitóide de adultos de pulgão. Então, ela está colocando seu aparelho ovipositor dentro do corpo do pulgão e liberando ali o seu ovo, tá? Dentro desse corpo aqui do pulgão. Então, esse aqui é um parasitóide de adulto colocando o ovo dentro do pulgão. O ovo vai eclodir, a larva vai desenvolver dentro do corpo do pulgão e, quando completar o ciclo, essa larva vai sair e vai acabar ocasionando a morte desse inseto praga, que é o pulgão. Aqui, sobre materiais em decomposição. Então, alguns insetos são decompositores de matéria orgânica e de resíduos. Então, as massas de ovos, exemplo de díptras, né, sarcófras, elas geralmente colocam ali restos de comidas ou em áreas com lixo, tá? Aqui é a barata também, colocando os seus ovos. Então, todos esses insetos aqui citados, eles são a reprodução sexual através de oviparidade, ou seja, a colocação de ovos, que pode ser na superfície de frutos, na superfície de folhas, na superfície da água, num corpo de um outro inseto, em matéria em decomposição e por aí vai. Tem cascas de árvores e inseto. Outro tipo de reprodução é a viviparidade. O que seria essa viviparidade? O desenvolvimento do embrião, ele é completado dentro do corpo da fêmea. Então, ao invés de colocar os ovos e os ovos, eles desenvolvem fora do corpo da fêmea, aqui não, tá, pessoal? Na ovoparidade, as fêmeas, elas depositam ovos com embriões em adiantado estado de desenvolvimento ou lavas recém-eclodidas. Então, aqui é a taquinida, que é uma adíptra, essa adíptra que vive ali em decomposição de matéria orgânica, em decomposição de restos de alimento. É interessante que vocês percebam essas moscas, né, no alimento em casa. Então, essas vespas, elas chegam na comida. Então, tem um lixo lá que a gente esquece de recolher. Esse lixo atrai essas fêmeas. E aí, vocês percebam que vocês voltam lá no outro dia de manhã e já tem as larvas. Ué, como que essa mosca, ela colocou os ovos hoje e amanhã de manhã já aparece a larva? Vocês já perceberam isso? Que é muito rápido. Então, o resto de comida lá que você deixa hoje, se tem vespa que chega ali naquela comida, amanhã de manhã, amanhã na hora do almoço, já tem ali as larvas, né, recém-eclodidas. Aí, o raciocínio, nossa, peraí, professor, como que essa mosca, ela coloca os ovos, esses ovos se desenvolvem, tem a ruptura dos ovos e tem as larvas? Não, pessoal, aí vocês lembram que isso aqui é o principal representante da viviparidade, né? Ou seja, aqueles ovos que são colocados por essas moscas, nessa ordem de itra, elas já estão em estágio adiantado de desenvolvimento. Ou seja, ela colocou o ovo ali com as larvas praticamente prontas, né? Elas só rompem aquele ovo e já começam a se alimentar. Por isso que é muito mais rápido, por exemplo, você observar lá a mosca e depois as larvas. Porque, por exemplo, se chegar na fazenda, observar lá o ovo da mariposa, da lagarta, do cartucho, da espodóptera, e perceber que a lagartinha vai ficar ali quatro, cinco dias até eclodir, tá? Do ovo para a lagarta. Aqui não, aqui é de um dia para o outro, devido a esse tipo de reprodução que é ovoviviparidade, tá? Ou seja, as moscas, elas colocam os ovos já com os estágios de desenvolvimento das larvas avançados, tá? Ou seja, já estão prontos ali para eclodirem e liberarem. Entendeu essa diferença que existe? Por que que nesse caso aqui das taquinidas é mais rápido do que no caso das mariposas, devido a essa forma de reprodução que é ovoviviparidade? Outra forma interessante de viviparidade, né? É a viviparidade adenotrófica, que nós chamamos. Então, depois da eclosão, as larvas, elas ficam retidas no corpo da fêmea, onde se alimentam secreções de grândulas sendo depositadas como larvas maduras, né? Então, aqui, a dípetra ainda coloca o ovo com as larvas adiantadas. Aqui, não. As larvas, elas eclodem dentro do inseto, né? Que é uma outra exemplar da ordem dípetra. Vocês lembram que dípetra aqui tem dois pares de asas, né? É a característica principal dessa ordem. Aqui nós temos a glossina. A glossina, pessoal, aqui a larva, ela também é o viviparidade, né? Mas só que a larva, o ovo eclode dentro do abdômen aqui da fêmea. E aqui, em vez de sair o ovo, já sai a larva pronta, né? Ou seja, é uma forma ali de viviparidade adenotrófica. Ou seja, a eclosão do ovo ocorre ainda dentro do aparelho reprodutivo feminino desse inseto. Então, esses aqui são dois exemplos de viviparidade, a ovoviviparidade e a viviparidade adenotrófica. A diferença é que um ocorre a deposição do ovo com a larva em estágio avançado e a outra, a larva, ela é eclodida dentro do abdômen da fêmea e é liberada a larva, tá? Então, essa é a diferença principal dos dois. Outra forma de viviparidade que nós temos é a viviparidade na homocéle, né? Então, o que seria essa homocéle? Os ovos, elas são liberadas na homocéle, onde se desenvolve e as larvas devoram a fêmea. Nesse caso aqui, há uma, a gente chama de animais carnívoros, né? Que ele próprio se alimenta dele, mas não é o caso. Aqui nós temos as larvas, elas rompem dentro do abdômen e essas larvas, elas acabam aí devorando a fêmea, né? Devorando a mãe. Então, essa é uma viviparidade na homocéle, não é muito comum, tá? Então, aqui nós temos uma família que é a estrepsipitra, que é essa mosquinha, que ela reproduz dessa forma. Então, aqui, as larvas, elas alimentam ali do abdômen dessa mãe, né? Devorando ela ali por dentro. A viviparidade pseudoplacentária, o embrião se desenvolve em uma parte alongada da câmara genital. Então, aqui nós temos os casos dos pulgões. Então, aqui os pulgões, eles podem reproduzir de forma assexuada e assexuada. E aqui nós temos essa câmara, né? Esse embrião se desenvolvendo aqui nessa câmara que a gente chama de câmara genital, tá? Que é essa parte aqui do abdômen. Percebam que ela está bem estufada. E aqui dentro nós temos vários indivíduos ali, ou seja, várias ninfas de pulgões sendo liberadas ali por essa fêmea. Então, nesse caso aí, a viviparidade pseudoplacentária, ou seja, uma falsa placenta, tá ok? Outra forma de reprodução desses insetos é a poliembrionia. Então, vem de poli, que são várias, né? A produção de dois ou mais embriões a partir de um único ovo. Então, a gente chama de poliembrionia. Nós temos aqui uma espécie que é a codissoma, codidossoma, né? Que é essa mosca aqui da ordem mitra, em sirtidae. Então, ela está colocando ali o ovo, um único ovo, mas dentro desse ovo aqui nós temos dois ou mais embriões. Seria como se fossem gêmeos, né? No caso, nós. Endoparasitoide coinobionte. Então, aqui nós temos aqui o codissoma floridano. Aqui nós temos aqui o único ovo. E dentro desse ovo nós temos ali diferentes embriões, tá? Esses embriões ali, eles podem se multiplicar, originando diferentes indivíduos, tá? E esses indivíduos aqui, eles vão se multiplicando e vão gerar ali diferentes larvas, né? Ou percebam, então, que essas larvas aqui, elas se desenvolvem de cada um desses embriões. Então, são um ovo, um único ovo com vários embriões dentro. Então, geralmente são ovos aí bastante grandes em relação à fêmea, né? E esse, ao medida que vai desenvolvendo, esse único ovo aqui, ele vai se dividindo e vai formando ali diferentes indivíduos, né? Então, esse aí a gente chama de poliembrionia. Aqui nós temos algumas fotos, né? Mostrando esse desenvolvimento. Então, olha, percebam vocês aqui, vários indivíduos saindo desse único ovo, tá? Esse único indivíduo. Outra forma de reprodução bastante interessante é a partenogênese. Então, ou seja, nesse caso aí os óvulos não são fecundados. Então, a gente não precisa ali ter o ato, né? A cópula entre o macho e a fêmea. A gente pode ter desenvolvimento ali através somente da fêmea, tá? Ela pode estar associada àqueles outros tipos de reprodução que nós vimos ali atrás. Tanto a viviparidade como a oviparidade, tá? Então, a viviparidade e a oviparidade, elas podem ser sexuadas e também, em alguns casos aí, assexuados. Ou seja, onde os ovos, eles não são fecundados. É o que eu falei pra vocês no caso aqui do pulgão, né? Eles têm ali a telioca, telitoca. A telitoca, pessoal, é quando origina somente fêmeas, tá? Ou seja, como não tem fecundação, essa fêmea aqui, ela vai colocar somente, vai dar origem somente a indivíduos do mesmo sexo. Ou seja, todos os indivíduos originados, eles são fêmeas. Então, a esse tipo de partenogênese, nós chamamos ali de telitoca, tá? Então, telitoca é a reprodução ali, dando origem somente a indivíduos fêmeas. Sem precisar também, né, turma, do ato, né, da cópula entre macho e fêmea. Na renotoca, a gente tem origem somente de machos, tá? Então, a reprodução assexuada, então, os angões nas colmeias, eles são reproduzidos de forma assexuada por partenogênese. E a fêmea, ela libera somente machos, tá? Que vão ser ali os angões. Então, esse tipo de partenogênese, nós chamamos ali de arrenótica. Ou seja, da origem somente a machos. Então, telitoca, somente fêmeas, arrenóca, arrenotoca, somente machos. E nós temos também um tipo de partenogênese, onde nós temos ali a origem de machos e fêmeas, tá? Que a gente chama de anfítoca. Ou seja, a origem de machos e fêmeas ali, através da reprodução. Os ovos ali, eles podem ser da origem tanto a indivíduos machos, quanto a indivíduos fêmeas. Então, percebam, turma, que é uma pergunta interessante que vocês podem fazer. Por exemplo, professor, como que, então, se a abelha, ela dá origem somente ao zangão, que é macho, como que nós temos fêmeas para fazer a reprodução na colmeia? Ou a mesma coisa, o pulgão, né? Na telitoca, nós temos a origem somente de fêmeas, né? Por partenogênese, sem precisar do macho. Mas como que a gente tem machos, então? Então, percebam, turma, que isso aqui ocorre lá do início da primavera até o fim do verão. Então, a reprodução desses pulgões, geralmente, nesse ciclo aqui do início da primavera, no fim do verão, ele é assexuado, ou seja, vai produzir ali somente indivíduos fêmeas, né? Agora, no fim do verão e no início da primavera, durante essa fase aqui do inseto, a reprodução é assexuada. Então, através ali da junção do espermatozoide do macho no óvulo, fecundando o óvulo da fêmea. Nesse caso aqui, nós vamos ter a geração de machos e também de fêmeas, tá? Nesse estágio. Então, cada inseto, ele se adapta à época do ano, alguma característica, onde a fêmea, ela percebe que está na hora dela fazer a reprodução assexuada ou a reprodução sexuada, tá? Aí depende do estágio e da dependência desse inseto. Alguém abriu o áudio aí? Uma pergunta? Não? Estou tranquilo. Então, vamos continuar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá ok? Eu, professor? Oi? Então, no caso, pelo que eu entendi, a predominância de inseto fêmea é maior. Nesse caso aqui do pulgão, sim, tá? Porque agora aqui na abelha, já é o contrário. Deixa eu voltar ao slide. Na abelha, nós temos a predominância de zangões, que é para defender ali a colmeia, né? De ataque ali. Então, assim, depende muito. Aqui no caso do pulgão, ele se especializou na reprodução partenogênese, que é assexuada, ou seja, óvulos não fecundados, e colocou-se aqui mais fêmeas, né? Porque as fêmeas, qual que é a vantagem de você ter uma população maior de fêmeas? Como elas não precisam dos machos nessa época aqui do ano, elas conseguem aumentar a população de forma mais rápida. Então, se você tem uma oferta de alimentos grandes a campo, a tendência ali é elas fazerem a partenogênese, desenvolver mais fêmeas, e a multiplicação desses pulgões é muito rápida. Então, não sei se vocês têm esse conhecimento, é muito interessante quando a gente chega a campo, a gente percebe um ou outro pulgão ali na folha de cebolinha, ou na folha de alface, ou no feijão, e aí passa uma, duas semanas, você chega lá, tá pretinho de pulgão. Então, eu falei, nossa, como que eles reproduzem rápido? Então, imagina, a fêmea, ela começa a colocar somente fêmeas, sem os machos, né? Cada fêmea dessa desenvolve rápido e coloca mais fêmeas. Então, nesse período, a multiplicação desses pulgões é de forma muito rápida. E por que que eles fazem isso? Para aumentar ali a sua proliferação. Se tem oferta de alimentos, se tem uma quantidade grande de alimentos, não precisa do macho, eles começam a se reproduzir muito rápido para garantir a sua descendência, tá? Então, aqui no caso do zangão, das abelhas, é diferente. Quando a colmeia, ela percebe ali que fundou a colmeia, ela precisa de defesa, o que que ela faz? Ela começa a produzir ali machos, os zangões, de forma partenogênese, no formato arenotoca. Ou seja, essa reprodução vai dar origem ali à defesa da colmeia através desses zangões, né? Veja como é interessante essa parte da reprodução. Por outro lado, não adianta a fêmea só produzir fêmea. Vai chegar no momento, nós vamos precisar dos machos, né? Porque senão não tem mais gerações. Então, ainda tem um restígio lá da evolução com os machos, né? E por que a importância desse macho? Ah, professor, já que não precisa de macho para nada, vamos ficar só nós aqui nas fêmeas mesmo. Por que ainda tem um macho, pessoal? Porque aqui nós temos a variabilidade genética, tá? Então, lembra vocês que durante a co-evolução, nós temos o desenvolvimento de defesa de plantas, nós temos mudanças climáticas, aumente de temperatura, e aí a gente precisa das combinações genéticas entre macho e fêmea para ocorrer a co-evolução. Geralmente, o descendente dessa fêmea aqui, ele é idêntico à mãe, ou seja, não tem espermatozoides, não tem aquela associação de cromossomos de macho e fêmea, tá? Então, isso aí é importante para a co-evolução, essa reprodução assexuada, mesmo que ocorra em um período ali menor do que a reprodução assexuada. Entenderam esse raciocínio? Por isso que os insetos, eles não abandonaram a reprodução sexuada, tá? Para garantir ali o desenvolvimento ali e a evolução desses insetos. Tá ok? Entendeu? Ok. Ok. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Tá aqui. Fala com a moça que depois leva o cartão de vacina lá para carimbá. Desculpa aí, pessoal, não é porque está procurando o cartão de vacina. Para que sua mãe leva lá para carimbá-los. Minha filha tomou a vacina e... Tranquilo, então? Posso dar sequência aqui? Tranquilo, professor. Sem problema. Não sei se está alguém querendo entrar. Se tiver alguém querendo entrar, pede para entrar pelo e-mail normal. Então, o que mostra? Eu peguei essa foto lá do nosso livro, né? Do nosso livro-texto. É a figura 5.3, que ele mostra o controle fisiológico da reprodução, tá? Então, um diagrama, esse diagrama é um esquema, né? Isso se chama diagrama esquemático da regulação hormonal dos eventos reprodutivos em insetos. A transição da reprodução de equidesterona da grândula protoráxica do pré-adulto para o ovário do adulto varia entre táxicos, né? Segundo o reino. Então, aqui nós temos os hormônios. Então, esses hormônios da reprodução, eles são os equidesteróides, né? Então, há a liberação desses equidesteróides no adulto. E aí, através dessa liberação desses equidesteróides e também da liberação de neuro-hormônios que vêm do cérebro, né? Esses equidesteróides, eles vêm do ovário e os neuro-hormônios, eles vêm do cérebro. E também, desses hormônios juvenil, dá início aí ao que a gente chama de oviposição, ou ovulação. Começa ali a mitose, que é a multiplicação das células, a divisão das células, que é a meiose, a diferenciação do ovário, os primeiros estágios da hologênese, que é o desenvolvimento ali do ovo, a diferenciação das glândulas acessórias, ou seja, ela cresce, né? Para receber ali esse desenvolvimento. A pré-vitelogênese, a espermatogênese, ou seja, nesse caso aí, o controle hormonal é feito por três hormônios, né? Um controlado pelo cérebro, que são os neuro-hormônios, falota na hora de nós multiplicarmos. Aí já tem um sinal ali do ovário, que através dos equidosteróides, eles liberam ali esses hormônios, e também dos hormônios juvenis. Então, a associação entre neuro-hormônios, hormônios juvenis e os equidosteróides, eles fazem todo esse controle fisiológico aí da reprodução, tá? Então, quando que começam a multiplicar, quantos indivíduos vão gerar, são feitos aí através desse controle que a gente chama com esses três hormônios, tá? Como isso é possível. Legal, que a gente viu nas aulas passadas, desenvolvimento de insetos, que os artrópodes, eles não crescem como os não-artrópodes, né? Os outros animais. Então, nos outros animais, nós temos aqui no eixo X o tempo, e aqui no eixo Y o tamanho do animal. Então, geralmente, nós, humanos, né? A gente cresce nessa curva aqui. E os insetos, né? Os artrópodes, seja ali da classe insecta, seja de outras classes, eles crescem através de mudas, né? Então, a gente falou sobre esse controle hormonal da muda, os hormônios juvenis, por aí vai na aula anterior, na questão fisiológica dos insetos. E esse desenvolvimento ali é por mudas, né? Então, em cada estágio desses aqui, ocorre a muda. Ou seja, o inseto, ele toca ali a parte externa do exoesqueleto, né? Que a gente chama ali da quitina. Então, deixa esse corpo, esse exoesqueleto antigo, e gera um novo. Então, o crescimento do inseto, ele é realizado através de mudas, tá? Ou seja, é um crescimento que nós chamamos de descontínuo. Toda a parte de regulação hormonal do crescimento dos insetos, a gente viu na aula nossa anterior. Alguma dúvida? Não. Não, professor. Então, é interessante, turma, que dentro do crescimento e desenvolvimento dos insetos, nós temos aqui o ciclo de vida, né? Alguns insetos, eles têm ali a metamorfose completa. É o caso desse mosquito aqui, não hematófago. Mostrando os vários eventos e estágios de desenvolvimento dos insetos. Então, perceba aqui que ele é um ovo. Então, esse adulto aqui, ele coloca os ovos, né? Então, é uma reprodução sexuada ou assexuada ou vípera. Ou seja, o adulto, ele coloca os ovos. Nesse caso aqui, a larva, ela desenvolve dentro do ovo. Então, ela vira ali a larva de primeiro insta. E através de mudas, que envolvem ali dois eventos, né? Que é a pólice aí que diz, que é a troca, o preparo e a toca. Então, do ovo para a larva, ocorre o fenômeno que a gente chama de eclosão. Esse slide, ele parece muito simples, mas tem alguns termos aqui que vocês, como futuros engenheiros agrônomos e profissionais de campo, são termos interessantes, tá? O momento em que o adulto, fecundado, ele coloca o ovo, seja na folha, seja no fruto, seja ali no outro inseto, a gente chama esse evento de oviposição. Então, o inseto, ele está ovipositando. Quando a gente chega lá no campo, vê um inseto parado, colocando os ovos, olha que interessante, esse inseto, ele está ovipositando na folha. Olha só o padrão de ovos desse inseto. Então, essa mariposa é a mariposa da lagarta, do cartucho, espodópata, porque tem esse padrão aqui de deposição de ovos pela fêmea, né? Então, é um inseto de reprodução sexuada, então, tem o cruzamento entre macho e fêmea, e é ovivíparo, ou seja, ela coloca os ovos através da oviposição. Tá vendo como os termos, eles vão se juntando, é interessante que vocês entendam esses termos. Depois que esse ovo, ele começa a romper, ou seja, o indivíduo que está dentro do ovo, ele se desenvolve dentro do ovo, está pronto, ele começa a romper o ovo. Esse fenômeno de rompimento do ovo, nós chamamos de eclosão. Ou seja, ocorreu a eclosão da larva do inseto do ovo, tá? Então, aquele fenômeno de rompimento do ovo, nós chamamos de eclosão. Aí gera a larva ou a lagarta, que nós chamamos de primeiro insta. Eu mostrei para vocês que é importante, a campo, nós identificarmos os instares desses insetos, né? Eu falei para vocês que existem alguns inseticidas que eles apresentam, muitas vezes, um residual, ou seja, eles controlam o inseto, às vezes por semana ou várias semanas, mas eles controlam somente lagartas ou larvas pequenas. Eu falei ali, um exemplo para vocês, comercial, o caso do prêmio, né? O inseticida prêmio, ele possui ali um controle muito eficiente para lagartas pequenas no milho, ele tem um residual muito grande, mas ele não é tão eficiente para lagartas de quarto insta, né? Ou seja, lagartas maiores. Então, ele é muito eficiente aqui. Então, vocês como engenheiros agrônomos, é importante você identificar a campo qual que é o tamanho daquela lagarta. Eu até falei que existem algumas escalas, né? Algumas réguas que você encontra aí no mercado, algumas empresas fornecem, para que você possa chegar a campo e verificar. Nessas réguas tem lá as lagartas de primeiro insta, de segundo, terceiro, quarto e quinto. Vamos ver se agora, no próximo semestre, se a gente consegue ir a campo com uma dessas réguas, para eu mostrar isso para vocês lá a campo, tá? Na aula de entomologia agrícola. Então, é interessante para vocês profissionais identificarem em qual insta ou em qual estágio está essas larvas de lagartas. Então, depois da eclosão, aí vem a apólise, que é a preparo ali para a equidiza. A equidiza é a muda, né, pessoal? Então, a troca. Então, essa lagarta vai crescendo através dessas mudas, vai passando de segundo para terceiro, para quarto insta. Aí vem o estágio que a gente chama de pupa, né? Da pupa para adulto, ocorre também uma muda, né? Então, a muda ali, através da equidiza. Então, até pupa, nós temos ali mudas, tá? Mudas, mudas, mudas. Aí, lá no adulto, nós temos o fenômeno da cópula, que é o cruzamento entre o macho e a fêmea, a deposição dos espermatozoides no ovo da fêmea, geralmente interno, né? Através de um aparelho ovipositor masculino, introduzindo ali no aparelho receptor feminino. E depois da cópula, nós temos ali a oviposição, que é o estágio final aqui do adulto. E, depois disso, esse adulto aí, ele pode vir à morte, tá? Geralmente, mora dos insetos. Depois que ocorre a oviposição, fecha o ciclo desse adulto, e esse adulto aí vem à morte, tá? Então, esse aqui é o estágio de ovo, o estágio de primeiro estágio, o primeiro insta, segundo estágio, terceiro, quarto, o quinto estágio, ou estágio de pupa, mais usado aqui o termo pupa. E aqui, Tom, sempre que vocês verem um inseto alado, a campo, uma mariposa, uma mosca, uma vespa, é o estágio final, é o estágio adulto. No estágio adulto, é onde ocorre a cópula, a oviposição, que é a deposição de ovos, e após isso, esse inseto, ele morre, está completando o seu ciclo de vida aí, que varia ali de espécie para espécie. Algumas espécies, elas completam esse ciclo em 30 dias, em 40 dias, em 50 dias. É interessante perceberem que, geralmente, a gente vai verificar isso lá na entomologia agrícola. Em épocas mais quentes do ano, ou com temperaturas maiores, esse ciclo de vida dos insetos, eles são reduzidos, tá? Então, vamos supor que um inseto que tem um ciclo de vida de 45 dias agora, no inverno, no verão, esse ciclo de vida, ele vai reduzir ali para 35, 40 dias. Então, quanto mais quente, menor o ciclo de vida dos insetos, tá? E, claro, depende também das condições de fornecimento de alimento, as condições ali de alimentação desse inseto. Aqui nós temos a escala evolutiva dos insetos. Então, a gente tem aqui as diferentes ordens, né? Nós vamos falar um pouquinho na última aula sobre isso. Então, aqui nós temos vários insetos diferentes. E aqui, turma, os mais antigos, tá? Eles tinham um crescimento indeterminado, tá? Que a gente chama de hexápodas, que são os insetos apterigotas, tá ok? Outros insetos, eles têm um crescimento determinado. Eu vou entrar em mais detalhes para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, eles têm um crescimento, são insetos mais evoluídos, tá? Na cadeia evolutiva desses insetos. São insetos primariamente alados, ou seja, eles têm a presença de asas. Então, são insetos mais evoluídos. Coloquei aqui alguns conceitos, só para vocês entenderem dentro da evolução dos insetos. Os primeiros insetos, eles tinham um padrão de desenvolvimento que a gente chama de ametabolia. Então, de anegação, tá? Ele é um tipo de crescimento, um ciclo de vida em que não ocorre metamorfose. Ou seja, o inseto, a ninfa desses insetos é igual ao adulto, tá? Então, não tem diferença só do tamanho, não tem diferença no aspecto, a característica externa desses insetos. Então, muda somente o tamanho. Então, a gente chama isso de ametabolia. É uma outra, a partir que o desenvolvimento desses insetos começou a surgir o que nós chamamos de hemimetabolia. Ou seja, também conhecida ali por paurometabolia, heterometabolia, metamorfose incompleta. Na minha época, esse era o termo que predominava, né? Lá em 2003, na UFV, o pessoal falava muito em metamorfose incompleta. Ainda não tinha esse termo de hemimetabolia, tá? Essa surgiu depois. Ou também metamorfose simples. É um termo usado para descrever o modo de desenvolvimento de determinados insetos que inclui três fases distintas, né? Ovo, ninfa e adulto. Então, a gente chama de metamorfose incompleta hemimetabolia, tá? Hemi-metabólicos. Então, são esses insetos. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês nos próximos slides. E o último, e os mais desenvolvidos, nós temos aqui na classe evolutiva a holometabolia, que é os insetos que passam ali pela metamorfose completa, né? Ou seja, ovo, larva, pulpa, adulto. Então, são os insetos mais desenvolvidos. Aqui, mostrando algumas figuras, né? A da tisanuta, tisanura, né? Que é essa família. Nesse caso aqui, o desenvolvimento é através de ovo, ninfa adulto. Percebam, turma, que lá depois do estágio de ovo, a primeira ninfa, o primeiro estágio desse inseto, ele já é idêntico ao adulto, tá? Então, ele só sofre aqui mudanças de tamanho, a forma, a alimentação, etc. Tudo ali é parecido, tá? Ou seja, trocando em miúdos, o primeiro insta dessas traças é semelhante ao adulto. Então, o crescimento indeterminado e sem asas, tá? Esses insetos, eles não possuem asas, são insetos primitivos e não existe metamorfose nesses insetos. Por isso que o termo é ametabolia, tá? Ausência de metamorfose. Traças de livros, etc., entram nesse grupo. A imetabolia, já um desenvolvimento, tá? Nesse caso aqui, o crescimento, ele é determinado, as asas desenvolve fora do corpo e a metamorfose, ela é incompleta, tá? Exemplos desses insetos são aqui os percevejos, tá? Então, aqui mostra um exemplo, tá? As ninfas. Então, aqui você tem a oviparidade, a fêmea vem, deposita os ovos aqui sobre a folha, tá? Esses ovos, eles vão eclodirem, vão gerar ninfas de percevejo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto insta, e nesse momento aqui, de ninfa para adulto, ocorre a metamorfose. Geralmente, aqui, o que separa aqui a ninfa do adulto é a presença das asas, tá? Então, quando aparecem, surgem as asas, nós temos ali insetos adultos. E quando não tem asas, nós temos ali diferentes ninfas. Percebam, turma, que as ninfas, elas são parecidas com o adulto, tá? Mas elas não são idênticas, tá? Aqui, ela é diferente lá da traça que eu mostrei para vocês. A traça, ela é idêntica. Tanto as ninfas, até o adulto, desde o ovo até o adulto. Aqui, não. Aqui, nós temos uma mudança sutil, mas as ninfas, elas também têm o formato e são parecidas ali com os adultos, tá? Beleza. Visto isso, nós vamos ali para o último grupo, tá? Que é o grupo da holometabolia, que também coincide com o grupo mais evoluído ali dos insetos, tá? A gente vai estudar daqui a pouquinho por que que os insetos passaram de ametabolia para holometabolia. O que que isso trouxe de vantagem para os insetos, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Mas dentro da holometabolia, nós temos ali o crescimento determinado, tá? As asas, elas desenvolvem dentro do corpo dos insetos e a metamorfose, ela é completa. Ou seja, nós temos uma inovação evolutiva, nós temos ali o adulto, ele também coloca os ovos até aqui tranquilo, tá? Os ovos, eles eclodem as ninfas, então aqui ou larvas, aqui no caso larvas. Essas larvas, elas vão crescendo, primeiro, segundo, terceiro insta. E aqui a metamorfose é diferente lá da ametabolia. Na holometabolia, a gente tem um estágio que a gente chama de pulpa, né? Então dentro dessa pulpa, o inseto desenvolve ali as asas, né? Desenvolve o corpo, os aparelhos e produtores e por aí vai e dá origem ali ao novo adulto, no caso aqui esse coleóptero, tá? Então, essa metamorfose a gente chama ali de completa. É claro, Tom, que aqui existem algumas vantagens, tá? Desse tipo de metamorfose em relação às metamorfose anterior. ou seja, as asas, elas desenvolvem ali dentro do corpo do inseto, né? Ou seja, dentro da pulpa. Aqui um exemplo, na pulpa já em avançado estágio de desenvolvimento, quase eclodina aqui o adulto. Aqui uma pulpa de Lepidoptera e que vocês já percebam que as asas, elas estão prontas, né? Logo após a eclosão desse inseto adulto, ele já está pronto ali para um voo, né? E para a reprodução ali desse inseto. Então, a revoada aí das borboletas, ela é famosa, tá? Interessante, turma, que dentro dessa holometabolia, nós temos ali diferentes tipos de lagartas ou larvas, tá? E aí tem uma classificação especial dessas lagartas e larvas. Essa classificação ela é importante nas vezes também na taxonomia dos insetos, ou seja, identificação a nível de espécies. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características de identificação das larvas e lagartas. É importante, né? Nós, como futuros engenheiros agrônomos, identificarmos essas lagartas a campo. Então, não adianta nada eu chegar lá no campo, né? Eu verificar lá uma lagarta e não saber qual que é a espécie que se trata. Por quê? O controle químico dessas espécies, elas são específicos, né? Alguns inseticidas que atuam em uma espécie não vão ser eficazes contra outras espécies. Então, é importante a gente conhecer esses tipos de lagartas e larvas a campo e também identificar esses tipos de lagartas e larvas. não é o foco nosso dentro da entomologia geral. Dentro da entomologia geral, quero dizer para vocês que existem formas de identificar lagartas, tá? E de forma mais grosseira, que é o que a gente vai ver hoje, nós temos aqui uma classificação que é em relação ali ao número de pernas, tá? Então, nós temos ali as lagartas e larvas polípodes, nós temos ali as pernas verdadeiras que ficam ali no início, logo após a cabeça, tá no início ali do abdômen e nós temos as pseudopatas, né? Ou falsas patas. Então, nessas lagartas, como a falsa medideira, que é uma praga importante de algumas culturas, nós temos as patas verdadeiras que ficam lá no início do abdômen e as pseudopatas que ficam lá no final, tá? Essas que têm patas verdadeiras e pseudopatas, nós chamamos de polípodes, tá? Outros grupos de lagartas e larvas, elas só têm as patas verdadeiras, ou seja, somente lá no início do abdômen das lagartas, tá? Aí, esse grupo nós chamamos de oligopodes. Oligopodes tem somente ali as patas verdadeiras. E nós temos as ápodes, que não têm nem as patas verdadeiras e nem as pseudopatas ou falsas patas, tá? Nem as iniciais nem as finais. Então, elas não têm ali nenhum tipo de pata ou perna, tá ok? Então, a gente chama de ápodes. Então, polípodes, oligopodes e ápodes são os tipos de lagartas e larvas. É claro que, como eu disse, essa é uma classificação mais grossinha, tá ok? Então, continuando, da mesma forma que nós temos na holometabolia a classificação das lagartas pela questão das patas verdadeiras e pseudopatas, nós temos aqui também classificações de pulpas, tá? Então, as pulpas, elas podem ser classificadas por exaratas, dequíticas, exaratas adquíticas e obtecas adquíticas, tá? Então, são esses formatos aqui. Percebam que, nesse caso aqui, dessas pulpas, elas são bem parecidas com o adulto já, então, ela tem parte ali do corpo ali bem proeminente. As adquíticas, elas já têm um formato mais parecido de ovos, né? Então, elas são mais arredondadas, têm um formato mais, e as adquíticas, elas têm essa formação, esse formato aqui bem típico, né? Elas geralmente são presas ali por teias e elas são diferentes, tá? Então, nós temos essas classificações de pulpas também, pra você poder reconhecer essas pulpas a campo. Eu falei pra vocês na aula anterior, não vou entrar muito em detalhe, que nós temos alguns hormônios relacionados ali, essas mudas, tá? Então, são os equidosteroides e os hormônios juvenis. E que toda vez que nós vamos ter uma muda ali, seja do quarto estágio laval para o quinto estágio laval, nós temos a liberação, ou seja, o controle hormonal com a liberação desses hormônios ali, equidosteroides e os hormônios juvenis, tá? Que promove ali a mudança de estágio desses insetos. então, esse controle é feito por nível cerebral, tá? Então, nós temos ali os hormônios equidosteroides, os hormônios juvenis que fazem a mudança de lava para lava, lava para pulpa e pulpa para adulto. Então, sempre que vai mudar ocorre aquele pico, né? Falei pra vocês também na aula passada que alguns inseticidas, eles atuam ali justamente no desbalanço desses hormônios, seja os equidosteroides, seja os hormônios juvenis, ou seja, o mecanismo de ação local de atuação desses inseticidas são exatamente nessas mudas, né? Levando os insetos aí à morte. A importância da metamorfose, então, isso aí é bacana, tá? Porque vocês percebam que existe ali os insetos alometabólicos, então, eles, lá no estágio desenvolvimento, eles são insetos antigos, né? E à medida que esses insetos foram evoluindo, ou seja, foram passando para a metamorfose completa, o que aconteceu com o número de espécies? Esse número de espécies, eles foram aumentando, né? Então, aqui, os últimos ordens que surgiram, por exemplo, coleóptra, lepidóptra, ou seja, besouros, borboletas, imenóptras, díptras, campos e cervejos, díptras, eles aumentaram bastante ali o número de espécies, a chegar a esses milhões de espécies que nós falamos hoje, né? Ou seja, boa parte de todas as espécies animais que existem no planeta são insetos. E um dos fatores importantes que permitiram que esses insetos continuassem aumentando o número de espécies foi essa evolução ali para holometabólicos, ou seja, metamorfose completa. Por que disso, professor? Eu vou trazer aqui algumas vantagens, né, relacionadas a essa holometabolia ali, ou seja, metamorfose completa para os insetos. A primeira vantagem, pessoal, que lagartas e adultos são especializados, né? Aqui eu trouxe aquela lagarta para vocês, que tem as pseudopatas e as patas verdadeiras, que a gente chama de lagarta falsa-medideira, é uma importante praga na agricultura, tá? Que é a pseudoplusia, ataca ali a couve, ataca outras culturas, tá? Ou seja, nesse caso aqui, turma, as lagartas, elas se alimentam das folhas, né, da planta, e os adultos não. Então, esses adultos, eles não competem aqui por alimento e também por nicho. Então, os insetos que predam esses lagartas não são os meios que predam essas mariposas. A mariposa, como ela tem asa, ela consegue colocar os ovos mais afastados, então consegue dispersar de forma mais rápida. Ou seja, então elas são especializadas, uma especializada em se alimentar, pra poder continuar crescendo, e o adulto já é especializado em dispersar, ou seja, em colocar seus ovos bem afastados um do outro, pra quando ocorra a eclosão, não tenha ali a competição entre lagartas pelo mesmo alimento, tá? Então percebam aqui que geralmente essa fêmea ela vai colocar um ovo por folha ou vai se espalhar bastante esses ovos aí na lavoura. Mas nem sempre, né? A gente fala ali que elas são especializadas, elas não competem por alimento, mas nem sempre. No caso aqui da joaninha, que é um inseto coleóptero, bastante conhecido, mostrei pra vocês que um dos exemplos de joaninha são, que eles são predadores, no caso aqui nós temos um adulto de uma joaninha se alimentando ali de pulgão e a larva é diferente da lagarta anterior que alimenta-se da folha, nesse caso aqui essa larva da joaninha, ela também se alimenta de pulgões, tá? Então no ciclo evolutivo aqui não teve essa especialização tão profunda como teve da lagarta anterior onde elas não competem ali por nicho nem por alimento, aqui sim, aqui tantas larvas da joaninha quanto o próprio adulto são predadores de pulgão, então eles competem nesse caso aqui pela mesma fonte de alimento, tá? Por isso que a gente fala que nem sempre, tá? É uma exceção, a maioria deles eles são especializados, mas nem sempre, tá? Uma exceção ali é o caso da joaninha onde a larva e o adulto ali se alimentam de pulgões. A questão da proteção, tá? Então nós temos ali a broca pequena do tomateiro, esse aqui é o adulto dessa broca pequena, lembrem vocês que a broca pequena, o adulto ele coloca os ovos dentro do tomate e ali dentro a gente tem o desenvolvimento da broca e a broca ela sai desse tomate, tá? Então aqui nós temos os ovos sendo colocados aqui pela pela mariposa, então essa, esses ovos colocados aqui quando é clode, ela penetra ali dentro do tomate, desenvolve dentro do tomate e depois a lagarta ela sai de dentro do tomate formando o furo de saída. Ou seja, essa colocação dos ovos aqui geralmente protege ali do ataque de predadores, né? então elas tem asas elas ficam muito tempo paradas aqui ovipositano então nesse período paradas aqui ovipositano pode ter uma predação como elas tem asas elas conseguem voar, né? Elas conseguem dispersar de forma muito rápida aparecer o inimigo natural essas mariposas elas voam e geralmente turma essas mariposas elas são elas têm a capacidade de camuflar Então mariposas noturnas elas têm a coloração mais escura, né? Pra se confundir ali na noite tá? Pra não ser identificadas enquanto que as de hábito diurno elas são mais coloridas tá? Olha aqui as lagartas elas desenvolvendo aqui dentro do fruto ou seja isso aqui é a broca do tomateiro elas estão protegidas dentro desse fruto aqui contra o ataque de inimigos naturais ou seja se os ovos eclodissem as lagartas e elas começassem a se alimentar aqui do lado de fora desse fruto também teria a questão do risco ali a predação Então o que elas fazem? Quando elas estão bem pequenas eclodiu aqui elas entram pra dentro do tomate e desenvolvem ali dentro do tomate dentro do tomate elas estão protegidas contra o ataque de inimigos naturais e predadores então isso permitiu uma maior proteção Então a mariposa ela consegue voar colocar seus ovos em várias plantas essas lagartas que eclodem aqui elas penetram dentro do fruto e estão protegidas ali dentro do fruto também do ataque de predadores então a proteção foi importantíssima para o aumento do número de espécies e a evolução dessas espécies aí ao longo do tempo ok? Então elas estão protegidas percebam também aqui mostrando para vocês que a proteção ela também pode ter vulnerabilidade né? Então nesse caso aqui a gente tem a pulpa que é uma estrutura ali que permite uma proteção pois ela tem uma camada bem dura aqui do lado externo da pulpa mas por outro lado turma dentro da coevolução nós temos aqui alguns parasitoides que desenvolveram ali uma estrutura né? Seja uma estrutura mecânica com aparelho ovopositor bem fino bem resistente é uma estrutura ali de garras né? Bem de tarsos ali bem desenvolvidos que permite uma boa fixação na pulpa eles conseguiram romper essa defesa de pulpa então o que seria uma proteção né? Essa camada dura aqui da pulpa ela se tornou vulnerável né? Pra esse parasitoide por que que se tornou vulnerável? Porque não se move a pulpa ela tem a vantagem de ser muito dura muito difícil de penetração mas se algum inseto consegue romper essa proteção aqui da pulpa ele vai ter um ambiente ali muito propício ali pra predação porque essa pulpa não vai sair correndo ela não tem asa ela não tem perna então ela vai ficar parada então lembrem-se que toda vez que o inseto desenvolve uma proteção pode também desenvolver ali uma certa vulnerabilidade a partir do que outra espécie ela consegue quebrar essa proteção tá? Então isso ocorre aqui com pulpas com lagartas então eu falei pra vocês que a lagarta diferente da mariposa ela se locomove de forma muito lenta né? Ela se alimenta ali de uma folha ou de uma planta ela não migra muito de uma planta pra outra então não é comum lagartas é uma lagarta do cartucho migrar de uma planta pra outra é comum até um canibalismo né? As maiores vão comendo as menores e ficando somente uma lagarta no milho mas o problema dessas estruturas pouco móveis ou imóveis como a pulpa e a lagarta é que elas são se rompidas né? por um parasitoide aqui o parasitoide de pulpa aqui o parasitoide adulto elas têm uma vulnerabilidade pela baixa locomoção tá? Então pode ser uma vantagem no outro aspecto pode ser também uma desvantagem ou vulnerabilidade tá? Então isso é importante a gente raciocinar nem sempre é bacana essa evolução os inimigos naturais geralmente eles são especializados em um único tipo de presa então vocês vão perceber que lá na entomologia agrícola no próximo semestre quando nós entrarmos em detalhes entre a diferença entre predadores e parasitoides uma das grandes diferenças que nós temos entre predadores e parasitoides que predadores se alimentam de várias espécies né? de várias presas enquanto o parasitoide ele coloca seu ovo aqui dentro dessa lagarta e a larva ela vai desenvolver dentro do corpo dessa lagarta podendo levar essa lagarta que é a morte tá? Então os parasitoides eles são muito especialistas eles geralmente atacam somente uma espécie ou família tá? de insetos então eles desenvolvem ali estruturas de ataque de ovo e posição tamanho de ovo positor posição de ovo posição e eles acabam se especializando ali em aquela atacar justamente aquela espécie ou família aqui uma ordem imenoptera né? que é a ordem dos parasitoides inclui ali as vespas etc e aqui uma leptoptera que é a lagarta né? então ele tá ocorrendo um parasitismo ali de imenoptera em leptoptera aqui turma é um outro parasitismo tá? emíptra que é a ordem dos pulgões e aqui nós temos o imenoptera então essa espécie de parasitoide imenoptera que ataca os pulgões ela não vai atacar as lagartas tá? e a mesma coisa essa espécie que tá especializada atacar a ordem epidoptera ela não vai conseguir atacar a ordem imenoptera ou seja eles são especialistas né? em uma família ou espécie ok? parasitam ninfas e adultos de inseto hemimetabólico e essa outra espécie aqui ou seja metamorfose incompleta né? ovo ninfa adulto é no caso aqui e aqui apenas larvas de insetos holometabólicos ou seja de metamorfose completa né? que é o caso da lepidoptera ovo lagarta pulpa e adulto tá ok? é interessante turma que esses inimigos naturais esse desenvolvimento de herbívoros e controle biológico natural ele é importante na agricultura né? a partir do momento que nós temos essa especificidade ou seja nós sabemos que esse essa espécie aqui de parasitóide ele ataca somente essa espécie aqui de pulgão se nós conseguirmos produzir esse menóptero em laboratório nós conseguimos isso é o problema nosso seja em caso de vegetação seja a campo seja os pulgões nós conseguimos fazer ali a liberação desses imenópteos a campo falei pra vocês na aula passada do caso da broca da cana e da cotésia flavipes que a gente libera com drones esses parasitóides pra controle da broca da cana em lavouras de cana de açúcar ok? então na hortaliça também a gente pode abrir mão ali de parasitóides de pulgões então nós podemos fazer aqui a liberação é importante é sempre perceber que existe um momento certo para a liberação desses parasitóides não adianta nada liberar quando a gente tem muito ovo eles parasitam somente pulgões então nós temos que liberar ali no estágio adulto tá? agora pergunta evento o que acontece se perdemos 15 espécies de mingos naturais então com aplicação de ceticidas a campo com a monocultura extensiva essa aplicação de ceticidas ali organofosforados que são pouco seletivos existe uma tendência de eliminação ali desses inimigos naturais tá? persistindo somente pragas então quando a gente fala de manejo integrado de pragas a gente fala da integração de práticas de controle com ceticidas e inimigos naturais se você elimina o controle biológico ou seja elimina esses inimigos naturais você tem ali a único recurso o controle químico né? que passados os anos ele vai perder na eficiência pelo aumento da resistência das pragas então vamos repensar dessa forma tá? então a gente tem algumas espécies pragas são poucas que eu mostrei lá na introdução são poucas espécies de insetos que especializaram em ser pragas agrícolas e nós falamos na aula de hoje que os parasitóides eles são bem específicos né? eles atacam ali somente uma espécie ou família então imagina o dano que seria se nós humanos conseguíssemos eliminar uma espécie desse parasitóide quanto que essas populações de pragas iriam aumentar a campo tá? então inimigos naturais da espécie que atacam os ovos eu mostrei pra vocês que alguns parasitóides de ovos elas podem ser de 1 a 5 espécies inimigos naturais de espécies que atacam alvas pequenas e larvas grandes de 6 a 10 inimigos naturais que atacam ali pulpa de 11 a 15 inimigos naturais que atacam adultos de 16 a 20 então quando nós perdemos esses inimigos naturais a tendência é nós termos mais ovos mais larvas mais pulpa e um desenvolvimento maior tá? desses insetos bom professor traz isso pra nós de forma prática tá? um estudo aí então vou trazer esse trabalho que foi publicado tá? com repetição etc que mostra aqui no eixo X o número de espécies de inimigos naturais perdidas no sistema com intensificação ou seja com monocultura extensiva seja soja seja milho seja algodão então a tendência nesses circunstâncias de monocultura é a gente ir perdendo essas espécies de inimigos naturais e aqui nós temos o crescimento populacional do herbívoro ou seja do inseto praga que se alimenta ali das plantas então nós temos ali as pragas homometábulas inimigos naturais especializados em um único estágio seja ele ovo larva pulpa ou adulto e as pragas que nós chamamos de desenvolvimento emimetábulo ou seja pragas desenvolvimento metamorfose incompleta nós temos ali inimigos naturais atacam todos os estágios então turma à medida que ocorra aqui um aumento da extinção de espécies o que que acontece com a população de herbívoros elas crescem em progressão aqui geométrica né então nós temos aqui uma curva logarítmica com aumento ali muito grande dessas pragas herbívoras ou seja num sistema de monocultura nós temos a eliminação de várias espécies de inimigos naturais ou a redução dessas populações um aumento muito grande dessas pragas tá então com o aumento dessas pragas nós temos ali um aumento da dependência de inseticidas químicos é o que ocorre nas lavouras comerciais então aqui entra um engenheiro agrônomo né como que a gente pode minimizar esses problemas de eliminação de inimigos naturais através da rotação de produtos de ingredientes ativos da utilização de produtos seletivos que controlam somente o inseto praga e não matam os inimigos naturais através da rotação de culturas que permite o desenvolvimento na entre safra ali de inimigos naturais através da diversificação seja de sistema floresta pecuária agricultura ou seja também através de consórcios então nós temos várias práticas que nós podemos abrir mão de forma comercial para tentar minimizar um pouco esses danos né esse aumento populacional de pragas e de forma a produzir aumentar a produtividade das lavouras ou seja a produção por hectare melhorar a eficiência dos nossos produtos químicos e também preservar ali os nossos inimigos naturais a campo tá e por último turma é interessante esse conceito que a gente chama de voltinismo tá nós temos pragas como a cigarra do café que é a quesada gigas essa cigarra que vocês conhecem do campo característico ela ataca ali os caules do café sugando a seiva desse café tá reduzindo ali a questão de água e nutrientes na planta e desenvolvimento dessas plantas e a produtividade de frutos de café nesse caso da cigarra do café nós temos uma única geração por ano tá a gente chama de univoltino então na entomologia agrícola nós vamos aprender que é importantíssimo nós identificarmos o estágio de desenvolvimento do inseto durante o ano por quê o controle químico às vezes ele vai ser eficiente somente para adultos ou somente para as ninfas tá então nesse caso aí a gente tem que utilizar na hora correta semivoltino mais de uma geração por ano e o multivoltino né que são várias gerações por ano então no caso da cigarrinha das pastagens que é uma importante praga das nossas pastagens que é a delaisfravoptia que é uma emitra cercopida ela tem várias gerações durante o ano então o ciclo dela em torno de 45 dias então ela multiplica ali várias vezes durante o ano tá então nesse caso aqui nós temos o multivoltino que são várias gerações por ano as práticas de controle as táticas de controle com inseto univoltino ele é diferente de um inseto multivoltino tá então aqui mostrando exatamente isso né a cigarrinha das pastagens aqui são três gerações do ano tá então geração um geração dois geração três e aqui o controle integrado através do manejo integrado então aqui na primeira geração abriu mão de um controle químico e aqui na segunda e terceira geração nós abrimos mão ali de controle microbiano através de liberação ali de micro-organismos patogênicos a essa cigarrinha tá geralmente fungos então aqui nós temos exatamente ali a primeira a segunda geração e os períodos né as primeiras chuvas depois de 25 a 30 dias nós temos os primeiros adultos aí nós temos um intervalo de 20 a 25 dias que nós temos os ovos esses ovos eclodem nós temos as ninfas no período de 25 a 30 dias nós temos novamente os adultos então nós conhecendo nosso conhecimento sobre essas estágios de desenvolvimento é importante para saber quando que nós vamos entrar com as medidas de controle químico controle microbiano ao longo do ano tá é importante por exemplo se eu utilizar um controle químico aqui nesse período onde só tem os ovos vai funcionar meu controle químico não se o inseticida não for ovicida ele não vai matar os ovos na maioria dos casos eles não são ovicidas então se eu fizer um controle químico aqui nesse estágio que só tem ovos a minha eficiência de controle vai ser zero então é importante nós como engenheiros conhecermos o ciclo da praga quantos voltismos eles têm ao longo do ano pra mim saber posicionar ali as minhas táticas de controle tá então é importante esse conhecimento então é interessante turma aqui pegamos um mapa da América das Américas né é também poderia ser extrapolado ali pra pra Europa ou pra Ásia mas vamos pegar a América aqui geralmente aqui nas regiões mais temperadas né no meio da América do Norte aqui no Corn Belt que até lá na região mais do 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 Polo Norte nós temos ali o univoltismo né ou seja uma única geração por ano por que turma nós temos uma geração por ano aqui nós temos um inverno muito rigoroso né então a gente tem temperaturas muito baixas neve que dificulta ali a multiplicação desses insetos durante o inverno geralmente o inseto ele entra em dia pausa né ele tem estruturas de proteção que permite que ele fica ali protegido de uma estação pra outra ali quando começa novamente ao desenvolvimento das plantas o calor ele começa ali a sua geração então regiões temperadas de clima mais frio seja lá no Polo Norte seja no Polo Sul nós temos a predominância de insetos univoltíneos tá e aqui nas regiões mais tropicais como boa parte praticamente 100% do Brasil nós temos várias gerações por ano até brinco com o pessoal que o melhor agrônomo que nós temos é o agrônomo que está localizado aqui no Brasil né a gente tem várias culturas durante o ano e várias ciclos de pragas também durante o ano tá então turma nossa aula de hoje era essa tá espero que vocês tenham gostado eu vou interromper aqui a nossa gravação da aula também ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá